Olá, eu sou Isabel Batista, sou treinadora e terapeuta vibracional. E esta é a oração que vai permitir atrair muitas coisas boas na tua vida. Começando pelo amor próprio e pela aceitação de ti mesmo. No final, vamos fazer a ativação do código sagrado à gesta para o amor próprio. Fecha os olhinhos e respira calmo e tranquilamente. Que eu aprenda primeiro a amar-me e a fazer-me feliz antes de me doar para outra pessoa. Que eu possa cortar o hábito de agradar os outros às custas da minha própria felicidade. Aprender a respeitar os meus próprios limites e saber como dizer não, quando essa for a minha verdadeira vontade. Que eu aprenda a ser mais amorosa e compreensiva comigo mesma. Que eu possa ver que além das falhas, existe uma pessoa boa por trás, que está a fazer o seu melhor para viver uma vida feliz e de sucesso. Que eu aprecie todas as minhas atitudes menos boas e aprenda a agradecer por todo o bem que eu espalho pelo mundo. Que eu saiba apreciar quem realmente eu sou, com todos os meus defeitos e imperfeições. Que eu abandone o desejo de me mudar para me poder encaixar nos padrões de outras pessoas. Que eu aprenda a ser carinhosa comigo mesma e ser o meu próprio porto de abrigo. Que eu tenha sempre a força necessária para me manter de pé, não importando o que a vida coloca no meu caminho. Que eu abandone o hábito de me culpar por tudo de mal que me aconteça. Porque além de diminuir a minha autoestima, prejudica a minha própria energia. Que eu saiba respeitar o meu direito de errar. E também o meu próprio tempo de despertar depois de cada dor. Que eu possa também me permitir ser feliz apesar de tudo isso. Que eu sempre esteja disposta a cuidar do outro. Mas que antes de tudo, eu olhe para a minha própria vida. Cuide de mim mesma. E não permita que nada de mal tenha lugar no meu coração. Que eu não deixe de cuidar de mim mesma. Esperando que alguém me venha salvar. Que eu entenda de uma vez por todas. Que eu sou a minha própria salvação. E que aprenda a amar-me e a cuidar-me com todo o amor que eu tenho dentro de mim. Assim é. E está feito. Continua de olhos fechados. E vem comigo agora. Na ativação. Do código sagrado. À gesta. 877. Para. Amor próprio. Podes repetir mentalmente. Verbalmente. 877. 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 877 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 Meu amor, faz esta oração de preferência todas as manhãs e fazeres ainda na cama. De hoje em diante só atraias coisas boas para a tua vida. Um beijinho. Amém.